Música Firmado POD 10 Firmado POD 10 Firmado POD 10 Rola muita putaria Nove eito, capa, 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 É a Didi toda representa a mulherada Sarrinha relacente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem o esfregue-esfaga Vem que vem no esfregue-esfrega 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 Música I am you guys for your Música Oh, oliva, oliva, olha só como eu ia, 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 ia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau